Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está do outro lado presta super atenção para o que você está fazendo, você está preparando almoço, né? Estou sabendo, então olha só essa super dica. Agora falando em cozinha, quem é que resiste a uma batata chips bem crocante? A minhoto tem um segredo para você fazer bonito, é só deixar as fatias de batata de molho na água com o vinagre minhoto de maçã antes de fritar. É irresistível. Agora, entra lá na página da minhoto no Facebook e compartilha com a gente como o vinagre minhoto te ajuda a preparar suas receitas. Você conta o seu segredo e a gente te responde com outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção que a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. O Bruno Fosseca traz a denúncia da comunidade. Os moradores lá da Raiz estão reclamando uma ponte. Essa ponte dá acesso a pelo menos três escolas e ainda a Feira da Betânia. São cinco anos que essa ponte não recebe nenhuma manutenção. O Bruno foi lá conferir. É ele que traz as informações agora para a gente aqui na tela. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na comunidade da Raiz, na zona sul da capital, na rua Daniel Fervalho, onde mais de dez anos os moradores passam por um grande constrangimento. Já pensou, Márcia? Já pensou, amigo telespectador que nos assiste aqui no programa da comunidade, viver nessa situação de ter que pegar várias tábuas, várias tábuas e são frágeis, viu, Márcia? Eu estou com medo de cair aqui, a gente está acostumado a começar as nossas entradas aqui no programa da comunidade, dentro da casa das pessoas, falando, humanizando realmente o problema. E a gente resolveu começar daqui, ó, para tentar ver realmente a dificuldade que é. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, não. É sério mesmo o problema, ó. É complicado passar aqui, ó, porque a qualquer momento pode cair, ó. A tábua pode quebrar e a gente é arriscado a cair, Márcia, nessa água totalmente contaminada. A gente vai tentar conversar aqui com essa senhora. Como é que é o seu nome? Eu não dá para chegar até aí, né? Como é que é o seu nome? Maria das Dores. Maria das Dores se mora aqui há quanto tempo? Não, não, tá com os três anos que a gente tá aqui. Tá com os três anos que a gente tá aqui, é a mesma situação. Nunca muda. O ano atrasado, a Defesa Civil ainda fez a ponte, ainda veio e fizeram a ponte aqui. Essa ponte? Essa dita ponte aí. Já esse ano, tá a situação que vocês estão vendo aí, ó. Olha só a situação dos moradores aqui da Rua Fervalho. Se a gente for olhar para trás, bota para trás aí, baixinho, olha para trás aí, ó. A rua é normal ali, ó. Para cá não existe rua. E essa ponte, Márcia, ela liga já do bairro da Raiz, olha, a gente, você vai entrando aqui, né? Na Rua Fervalho, vai entrando nessa comunidade. E ela vai parar ali no bairro da Betânia já. Já é um outro bairro. A gente vai continuar andando. Muito obrigado, viu? É um problema que tem que ser resolvido. A gente vai andando aqui, ó, Márcia, e olha só, são tábuas totalmente frágeis que os próprios moradores, eles improvisaram para fazer essa tábua e é realmente complicado andar aqui, viu? A gente tá mostrando aí nas imagens de Anderson Tavares o quanto é complicado. Uma pessoa de peso maior pode varar lá embaixo. Olha aqui, ó, tem até sapato ali, aí já é questão de higienização. E para chegar até essa outra ponta aqui é complicado. A gente vai conversar agora com alguns moradores. Olá, tudo bem? Aliás, não tá tudo bem não, né? A gente vai entrar aqui, ó. Vem, baixinho, vem. Cuidado aí para não cair. Pode vir. Nós estamos aqui na Rua Fervalho, Daniel Fervalho, aqui no bairro da Raiz, na zona sul da capital. E olha só, a gente vai continuar aqui, ó, entrando aqui com licença, muito boa tarde entrando aqui na casa da dona Priscila, tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós estamos aqui muito preocupados com essa ponte que não sai, entendeu? Meu marido já foi lá, já fez o pedido, entendeu? Eu vou pegar o papel para mostrar, entendeu? Ele fez o pedido lá e até agora nada. E a gente tá aqui, ó, submessa desse, já caíram na água, já foi muita criança aqui nessa lama podre, entendeu? E eles só disseram que vem, vem e não vem. Então, estamos se reunindo aqui para ver o que fazem pela gente, né? Pedindo, né? Já socorro mesmo, porque ninguém tá aguentando mais. Tá certo. Olha só, Márcia, daqui a pouco a gente volta aqui direto da Rua Daniel Fervalho, aqui na Raiz. A gente volta para conversar com essas pessoas que querem só uma ponte para ir e vir para casa. A gente volta daqui a pouquinho. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Daqui a pouco o Bruno vem de novo lá da Raiz, trazendo as informações dos moradores desse local que parece um esgoto a céu aberto. Olha só que sujeira. Ainda tem uma plaquinha ali de não jogar lixo. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? O poder público tem responsabilidade, tem, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Isso aí não tem para onde correr. Não adianta o poder público vir e limpar. Sabe quanto gasta a prefeitura em época de vazante do rio? Quando os igarapés enchem e sai recolhendo tudo, tem e sai voltando a água. Quando enche, traz um monte de luxo. Quando vem, traz um monte de lixo. E quando vai recolhendo também, deixa um monte de lixo. E sabe o que acontece? A prefeitura gasta um milhão de reais por mês para tirar o lixo que sobra nesses casos em que fica assim, um monte de lixarada aí no igarapé. E como é que esse lixo aparece? Como é que aparece garrafa plástica? Como é que aparece garrafa pet? Como é que aparece esse lixo todo nesses locais? Infelizmente, somos nós que jogamos. Infelizmente, somos nós que jogamos todo esse lixo aí na água. E é o igarapé. Agora vocês têm que ver uma coisa. O Bruno trouxe até a situação de um sapato. O sapato estava jogado lá no igarapé. Então, resultado? Fica uma imundice. Daqui a pouquinho, o Bruno Fonseca vai trazer para a gente mais informações, outras informações desse caso. E a gente vai trazer para você. Mas agora tem ronda policial no programa da comunidade. Olha só o que a gente vai trazer para você. Um homem foi preso, suspeito de matar um policial militar. Ele levou peia na delegacia dos familiares do policial militar que foi morto. E tudo isso por causa de ciúmes. Olha só você. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Fala aí então o que foi, diretor. Diz para mim qual é o assunto. Porque o policial ficou com a mulher dele. Era essa a história? Não foi isso? Vamos ver, acompanhar. Quem foi conferir? Quem foi conferir? Foi o Bruno Fonseca? O Juscelio? Foi o VT. Foi uma reportagem. Vamos lá conferir direitinho e a gente traz a informação para você. Solta para mim. Na delegacia, o policial militar tentou agredir Bruno, mas foi contido. Segundo a polícia, Bruno Lotte, de 27 anos, tem envolvimento com o tráfico de drogas e quando viu o policial chegar à festa, pensou que iria ser preso e atirou contra o PM. Quando ele atacou o policial, ele viu que se tratava de um policial que estava fardado e mesmo assim, diante de um agente da segurança, atentou contra a vida dele. Mas ainda bem que o policial militar sobreviveu, né? Essa tentativa de homicídio. A confusão aconteceu em uma festa na comunidade Mundo Novo em agosto do ano passado. O tiro acertou o rosto da vítima. A arma, o veículo e um colete à prova de balas, que pertenciam ao policial, foram levados pelo suspeito. Ele disse que ele usava a arma porque era envolvido com tráfico de drogas e assaltos. E disse que também já tinha sido ameaçado por outros traficantes. Bruno vai responder por tentativa de homicídio e roubo. Ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Agora, olha só a situação, né? O cara está no erro, está cometendo crime, está andando armado, aí sem pensar, sem avaliar a situação, sai atirando de qualquer jeito, mata o policial militar e levou a peida dos familiares. Olha só a situação. Olha só. Olha só a situação. Então, a gente vê um caso como esse aí, o homem chegou a apanhar, chegou a bater, né? Apanhou da vítima porque simplesmente age por impulso. Mas isso sabe o que acontece? Olha só. Olha só. Olha só aí. Você está acompanhando aí, ó. O policial que recebeu o tiro acabou agredindo o homem na delegacia porque o homem resolve escolher o caminho errado, resolve virar traficante e aí vem uma história como essa. Olha só, agora a gente estava vendo essas informações e vendo mais um caso de tráfico de drogas. Aí todo mundo reclama que eu digo que todo tráfico de drogas faz o que faz aqui na cidade e tem um monte de desenrolar de crimes por causa do tráfico de drogas. O tráfico de drogas faz com que as pessoas cometam latrocínio. O tráfico de drogas faz com que as pessoas cometam agressões, como esse caso que a gente está trazendo aí. Faz com que as pessoas quase morram porque foi isso, ele acabou sendo alvejado com o tiro e está vivo para contar a história, ainda bem o policial militar, mas está vivo para contar a história, graças a Deus, mas quase morreu, quase passou dessa. E tudo isso por causa da droga. São 11 horas e 41 minutos, a gente traz mais um caso de prestação de contas da polícia. Porque a polícia, a gente pensa que a polícia está calada, que a polícia não está fazendo nada, não tem para onde correr. A polícia está procurando o criminoso, está procurando aquele que está tirando a paz da sociedade e está prendendo. E é isso que ele faz. E ainda presta serviço para a sociedade, mostrando todo mundo que é preso. E aí esse é mais um caso que a gente traz para você que está do outro lado e para acompanhar essa onda policial no programa da comunidade e principalmente trazendo informações para você que está do outro lado. 11 horas e 42 minutos, vamos lá minha gente, você que está acompanhando o programa, chegou a hora da gente mudar de assunto. Aí é a hora que o Ricardinho coloca aquela freada, que ele já colocou, de novo, né? E a gente vai trazer para você uma super dica, preste atenção, vem cá comigo. Olha só gente, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço das pernas. Provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu só? A varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, naquela questão das varizes, a dor na perna, o cansaço, associe o novo varicel comprimido ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 43 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente tem informação para você que está aí do outro lado e principalmente para acompanhar aqui as nossas notícias. Não se esqueça de ligar. A gente também tem o nosso WhatsApp 991537959. Olha só, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade a campanha de vacinação dos idosos. A universidade abre aí a terceira etapa de vacinação para os idosos. Tem que cuidar, viu? É depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.